Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Aguardem, vem aí uma nova entrevista aqui no canal JNTV com Reginho. Reginho, surpresa, né? Tá chegando aí uma matéria bacana pra vocês e eu vou postar com certeza aqui no canal JNTV. Vou aproveitar aqui pra mandar um abraço ao cantor Cristiano Júnior. Em breve também o clipe da música Saudade Dela também aqui postado no nosso canal, tá bom? Pode aguardar aí muitas novidades pra você no nosso canal no JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, seu joinha pra gente estar sempre interagindo com você. O meu abraço vai para o Acre, no Rio Branco, Manaus, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Um abraço pra todo o pessoal da Chapada dos Guimarães. Muitíssimo obrigado aos meus amigos de Alagoas, de Tocantins, né? Muito obrigado aos amigos de Goiânia, Goiás, né? Bom Jesus da Lapa, um abraço. Abraço pra toda a nossa querida Bahia, Piauí, Alagoas, né? Paraíba, Pernambuco, todos os nossos estados, né? Que acompanham o canal JNTV. Um abraço do José Nildo, tá bom? E um abraço também vai pra todos os nossos amigos de Maceió. Amigos e amigas, quero aqui mandar um alô também para os meus queridos amigos e amigas, né? Que estão sempre ligados no nosso canal aqui na Argentina também, tá bom? Vamos lá então para o assunto de hoje. Cristiano Neves monta super produção para pegar a estrada para fazer as festas de São João, né? E tá muito bacana. Essa equipe que ele escolheu do estúdio, da produção, enfim, dos músicos, são de primeira. E quem vai falar isso pra gente é o próprio Cristiano Neves. Fala aí, guerreiro. Oi, Brasil, beleza? Cristiano Neves aqui, olha, com esse grupo maravilhoso aqui, esse pessoal aqui legal aqui do Grupo Levadas. Estúdio Levadas, eu gravo há muitos anos. Meu CD aí, ó, tá aí, ó, conversando dali, ó. A galera tem contrabaixo, guitarra, bateria. É o meu CD agora que tá saindo agora, maravilhoso. É, ó, vivo com a banda. É o Hermerson aqui, ó, o Newton Gomes. Tem o pessoal ali nessa fonte ali, ó, a bandeira, enfim. É, show de bola. Um grande abraço aí do Cristiano Neves, Cristiano Neves Oficial. Tamo juntos, é nóis! Muito bom, né, gente? Eu fico muito feliz porque o nosso cantor Cristiano Neves está muito bem, obrigado, né? E vai pegar a estrada. Com essa super produção, eu tenho certeza que o show do nosso guerreiro vai ficar ainda melhor. O vídeo de hoje era este, viu? Pra falar da produção aí do cantor Cristiano Neves. Mais uma vez, você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu jóia, o seu like pra gente aqui no canal, tá bom? Grande abraço do José Nildo, ótima sexta-feira. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho